O Galo Cantou E a saudade bateu no meu peito Me lembrei da morena bonita De um amor que hoje está desfeito Mas vem tempo que ela foi daqui Me trocou por um amor fingido Quando o galo da colina canta Me sai da garganta Suspir ou doir Onde anda a mulher que eu amo Se eu soubesse seguir a seus passos Se eu pudesse um instante voar Ir aonde ela está Pra cair em seus braços Vai bem longe o tempo feliz Que passei bem juntinho com ela Foram dias que jamais esqueço Ela era por mim, eu por ela Como tudo que é bom dura pouco Nosso amor hoje já não existe Eu não sei se ela está sorrindo Eu só sei que sentindo estou muito triste Onde anda a mulher que eu amo Se eu soubesse seguir a seus passos Se eu pudesse um instante voar Ir aonde ela está Pra cair em seus braços Se eu pudesse um instante voar